Bom dia pessoal do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, bom dia pessoal aqui da nossa super quadra de Brasília, pessoal que nos acompanha no YouTube. Seguinte, hoje à noite nós vamos começar a gravar aquele projeto mais do que especial que eu falei nas lives anteriores, de compilação de apresentações de conhecimento que nós passamos para vocês nos últimos três anos de lives, desde a época do Periscope. Então, se liga aí, nós vamos trabalhar com o método ACO de coaching e vamos iniciar falando do quê? Dos mitos que nós temos na hora de estudar. Se você se identificar, é o momento de mudar o seu comportamento. Você vai entender exatamente hoje à noite às 8 horas ao vivo no nosso canal do YouTube e eu espero que nós estejamos todos animados pela vitória do Brasil. Vamos torcer. Caso o Brasil faça gol, vocês já sabem, tem desconto hoje no Psicologia Nova. Somente hoje. Um grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho